As pessoas antes da cruz, antes de Jesus, como elas foram justificadas? E o apóstolo Paulo vai falar exatamente sobre isso no capítulo 4. É isso que Paulo responde nessa narrativa bíblica. E ele usa uma personagem muito conhecida, dos judeus e conhecida por nós também agora. Ele vai falar sobre Abraão. Ele vai mostrar que a justificação, ela é ampla e ela alcançou todos os seres humanos. Desde o Velho Testamento, do Novo Testamento, desde Adão até o último que morreu. Até o último que passava para essa terra, através da cruz. A cruz está no centro, ela punta para frente e para trás. Jesus Cristo justificou, morreu no posto de cruz para salvar a humanidade. Desde Adão até o último que o aceitava como Senhor e como Salvador. Então todos os amigos do Velho Testamento foram justificados por Cristo Jesus. Foram perdoados pelo sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Porque a cruz, ela punta para trás, no passado. Ela alcançou todos aqueles antes que literalmente Jesus tenha realizado a sua morte na cruz. E ele vai falar sobre Abraão. Ele vai provar que a justificação alcançou o Velho Testamento. Alcançou Abraão, alcançou os patriarcas. E a luz do capítulo 4, de Romanos, nós aprendemos que Deus não mudou a sua maneira de salvar. Deus não está usando outra estratégia para salvar. Sempre foi a mesma. A salvação da humanidade é através de Jesus Cristo. O Senhor, único e salvador. Desde o Velho Testamento, o novo Testamento, não é a lei que salva. Não são os rituais que salva. Não são as liturgias que salva. O salvador é Jesus Cristo. A justificação é o meio usado por Deus para salvar desde o ano do Antigo Tempo. Por que Deus não mudou? Por que Deus não inventou outra forma? Em primeiro lugar, Deus quer que sintamos a alegria da justiça dEle. Deus não mudou e não mudará da sua forma de salvar, porque Ele quer isso, gente. Ele quer que sintamos a alegria da justiça dEle. Está no versículo 1 até o 8 do capítulo 4, de uma forma muito clara. A justificação pelas obras, o mérito seria do homem, não seria do menino, não seria de Deus, não precisaria. Deus tem enviado seu filho para morrer na cruz do cavalo, se a salvação fosse pelas obras. Mas Ele deixa claro que a salvação não é pela obra, ela é mediante do mordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então não há do que o homem se gloriar, a não ser do grande sacrifício que Jesus Cristo sofreu na cruz do cavalo. Não há do que o homem bater no peito, porque a salvação é de graça, a salvação é graça, a salvação é misericórdia, a salvação é Deus agir todo o tempo para nos salvar. A Ele nos temiu, Ele nos salvou. É isso que Paulo mostra nos primeiros versículos do capítulo 4. Se a salvação tivesse sido justificada pela lei, ele teria que se gloriar, ele poderia bater no peito e dizer, eu fui salvo mediante os meus médicos. Se a salvação fosse mediante as obras, o ativismo religioso vale a pena, porque eu fazia diferença no reino de Deus, quem trabalhasse mais, quem chegasse mais cedo na obra, quem produzisse mais a obra, o sentido até material, quem construísse mais tempo, quem construísse mais ambiente para a igreja completar. Mas a salvação não é através da morte. Exatamente para ninguém bater no peito e dizer, eu fiz, eu mereço o reino de Deus. Isso não funciona. A salvação é graça, a salvação é amor, a salvação é misericórdia, a salvação é misericórdia, a honra é misericórdia, o Deus. Graças a Deus, por isso o apóstolo Paulo, ele rebate este argumento ali, utilizado. E quando a gente vê em Gênesis 15, 6, Abraão, ele creu no Senhor. O texto ali, em Gênesis 15, 6, não deixa dúvida que Abraão foi justificado, porque ele acreditou no Senhor, porque ele aceitou o chamado de Deus, ele creu no Jeová, direto, e isso lhe foi atribuído como justiça. O próprio patriarca havia sido justificado pela fé. Isso fica muito claro, isso fica muito óbvio nas Escrituras, que Abraão não foi salvo, simplesmente pela ousadia dele, de sair da casa dele, para outra, mudar para outra região, ou pelas coisas que ele realizou nessa caminhada. Não, ele foi justificado, porque ele creu no Senhor, no Salvador, no Deus que nós cremos, no Deus que está aqui nesta manhã, e pela fé, nós cremos, que ele também a justificou. Glória a Deus, Senhor. Paulo também, ele usa Davi para dar base às verdades que estão anunciadas no versículo 6 até o 8, de Romanos, capítulo 4. Davi escreveu que o homem que experimenta a justiça de Deus é muito feliz. O homem que é agraciado pela salvação, o homem que reconhece o alto preço que Jesus pagou na cruz, o homem que reconhece aceitando Jesus, que responde o canto de salvação, conversando Jesus como Senhor, como Salvador. Ele é muito feliz. Feliz. Ou felicidade gerada pela palavra, gerada pelo Espírito Santo. Não é uma felicidade ausente, ou que tem a ausência de sofrimento. Não. Mesmo no sofrimento, mesmo na luta, mesmo no dia a dia, na corrida, na semana, na corrida diária, o cristão é bem-aventurado. É muito feliz. É bem-aventurado aquele que o pecado não é imputado. É muito feliz aquele que o pecado não é imputado. Ou seja, Deus vai olhar para nós e vai ver filhos e filhas redimidos, como falou muito bem o diabo de Ivã na explicação da pergunta 6. Deus vai olhar para nós e vai ver homem de Deus salvo, mulher de Deus salva. Deus vai olhar para nós e vai ver filhos e filhas, pecadores sim ainda, mas pecadores regenerados, pecadores salvos em Cristo Jesus. Por quê? Porque nós o aceitamos. E quem o aceita é bem-aventurado, porque o pecado não é imputado. Exato. Deus vai dizer, esse é meu filho, essa é minha filha, esse entendeu tudo, compreendeu meu plano, respondeu positivamente, aceitou meu filho como o Senhor salvador. Então o pecado não tem mais força sobre ele, o pecado não tem domínio mais sobre ele. Para esse filho, para essa filha, o que tem é vida eterna, meu Senhor. É vida eterna. Glória a Deus.